Dois rapazes estavam conversando, numa boa, no meio do pátio, em meio a vários caminhões, tá vendo a confusão. E aí começa a conversar, papo daqui, papo da... De repente, um deles puxa um revólver e dá dois tiros num homem que estaria em uma motocicleta. Esse rapaz tenta pegar a motocicleta do rapaz, só que o ferido leva a chave junto, a moto cai. Aí ele vai e rende o motorista dessa caminhonete que você viu ali. Tava abastecendo. Só que tem um detalhe. No banco de trás, havia uma criança, uma menina de 4 aninhas de idade, e a vovó, de 80, do lado do motorista. A informação que eu tenho é que esse bandido, na hora de render o motorista da caminhonete, ele chegou e ajudou a tirar a criancinha de trás. Chamam ele de bandido consciente? Olha, aconteceu isso aqui na nossa cidade, eu fiz a reportagem e a gente vai acompanhar tudo a partir de agora. Roda! A rotina dos caminhoneiros no pátio desse posto deu lugar a ambulâncias, viaturas da polícia e até helicóptero. Testemunhas disseram que o suspeito e o motociclista estavam conversando há algum tempo, próximos àqueles caminhões. Em dado momento, o homem saca um revólver e acerta o rapaz que estava na moto por pelo menos duas vezes. O motociclista ainda correu para pedir ajuda. Já o suspeito tentou fugir com a moto, mas a chave não estava no contato. Então ele veio até esta bomba, onde estava estacionada uma caminhonete abastecendo. Quando o motorista chegou no veículo, ele foi abordado por este homem. O homem que estava no veículo utilitário conta que passou por momentos difíceis. Quando eu entrei, que eu fui fechando a porta, ele chegou com a arma na mão, desce, desce, desce. Eu desci, aí ele fez descer minha mãe, uma senhora ali de 80 anos. Desce a minha filha, arrancou da cadeirinha que estava atrás e levou a caminhonete em fuga. Esta mulher que não quer aparecer também estava na caminhonete. O menino está muito assustadinha, eu também, o menino, porque, né, eu pensei, o que será que o Naldo fez de mal, meu Deus, né? E fui descendo e ele, só ia sair de pressa, de pressa, fiquei com medo que ia me atirar. O motociclista recebeu atendimento no local. Acabou perdendo muito sangue, né, pelo local do disparo, na raiz da coxa, tem alguns vasos importantes que passam ali próximos, né? Então sangurou realmente bastante. O rapaz, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado de helicóptero ao Hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo. Esta seria a motocicleta que a vítima estaria usando quando foi baleada. Já esta é a caminhonete que foi levada pelo atirador na hora da fuga. A equipe de investigação deve apontar se o crime foi uma tentativa de assalto ou um desacerto entre o motociclista e o atirador. Imagine você a situação, gente. Uma criança, uma senhora, o cara entrando na caminhonete, até agora não foi localizado o veículo. Por isso que nós divulgamos a foto dessa caminhonete prata. Então, é uma caminhonete importada, é cara, e de repente o cara estava ali na hora da fuga. O homem chegou e simplesmente rendeu o motorista. Foi embora com a caminhonete. Ele queria fugir de moto. Não podemos dizer que ele teria tentado roubar a moto, porque parece que houve uma discussão. Nós vamos saber, no decurso das investigações, tem imagens no posto, mas a gerência disse que não passa para a imprensa, apenas a polícia. Olha a caminhonete ali, ó. Ainda não foi localizada. Então, logo, logo nós vamos ter acesso a essas imagens e vamos entender muito mais sobre os detalhes, a dinâmica de tudo que teria acontecido. O fato é que o motociclista aí que estava com essa moto, levou dois balaços e foi encaminhado ao hospital Nossa Senhora do Rocío. Vamos em frente aqui, ó.